A Alliance Laundry Systems, a maior fabricante mundial de equipamentos de lavanderia comercial, está presente em mais de 100 países em todo o mundo. A Alliance Laundry Systems reconhece o enorme potencial do mercado brasileiro emergente. E o Brasil foi o primeiro país na América Latina a ter uma estrutura própria de venda e pós-venda. Para suprir a demanda crescente, um escritório com equipe própria foi inaugurado em São Paulo. O evento de inauguração contou com a presença de toda a equipe brasileira e dos principais executivos da companhia. O evento de vacuna é abriu em Portugal. A Q&A da Comunidade de Macedo, de Arte de Janeiro, a comunidade de vacuna é abriu em Portugal. O evento de Govão de casa é a entrada para com a presença de pessoas que transitam o estado promover no Brasil. A empresa está abriu em Brasil porque nós vemos maior potencial aqui. O evento de Patrícia é abriu em Portugal e em Portugal. O Brasil é um mercado muito grande. A participação não tem muito forte durante o ano. Mas, o que o Brasil tem, é algo que poucos países são. E é uma grande população, uma grande famície de dual-income, e a rising middle-class que todos favor nossos tipos de produtos. É também um mercado que, eu acho, heavily favores a qualidade, e olha para a qualidade dos seus produtos, olha para a reliability que nós temos designado. E estamos muito, muito ansiosos de estar aqui. E eu, pessoalmente, estou honrado de estar aqui para abrir nossos novos ofices em São Paulo. A gente vem, com a chegada da Alliance no Brasil, a gente vem consolidar essa parceria, consolidar a presença da marca com o estoque no Brasil, com o atendimento técnico, com o estoque de peças. Isso vai fazer com que o maior fabricante mundial de máquinas seja reconhecido no Brasil também como o principal fornecedor. A Alliance have high expectations, the Petrillion Market, especially after seeing the growth in the past years, and also the growth coming ahead of us, especially with the Olympics coming to Brazil, the World Cup. We see great opportunities for everybody. We see there's a great potential for our growth. And also, from the consumer side, we like to make sure that the consumers in Brazil get good service, high-efficient equipment, and they can have access, a good price to do their laundry, and every day in their lives. Certainly, one of the most exciting things about Brazil is the growth opportunity that exists for commercial laundry. And beyond that, virtually every segment within commercial laundry presents a significant growth opportunity. And for us to properly capitalize on that, there's no question that we must be closer to this market. And that's the reason we're really opening this office in Sao Paulo. The reason we're doing this is not only to grow our company, but to enable our customers to also experience that growth. Alliance Laundry Systems has high expectations in Brazil. There's no question that we must be closer to this market. It's very, very exciting and we have high expectations. Alliance Laundry Systems. Líder global em lavanderia comercial, agora no Brasil. A jullie预v nos Betsem! Aiep licensing! B Plaid! Aiepや b Aiep accessible! Aiep sufficient! Unbeorname!